Música Arroba Iris Medeiros Oi Isadora, adorando nova perspectiva de trabalho Muito sucesso para seu canal Minha pergunta é, você já conheceu alguns youtubers famosos? Você decepcionou com o aumento deles? Já torceram o nariz para você por ter canal pequeno? Pense em algum dia abrir meu canal e você é uma inspiração para mim Beijos Ai, esse é um porco polêmico Já conheci youtubers famosos Gente Eu já conheci Bruna Tavares Já conheci Evelyn Hagley, amo Já conheci Maíra Medeiros, amo Já conheci Mandy Candy, amo Já conheci pessoalmente Acho que foram esses É o Demaruti, né, que agora é também youtuber Conheci também Muito maravilhoso Não conheci mais algum outro youtuber, gente, assim Eu acho que ao vivo foram só esses Jana Sabrina Não conheci ao vivo Mas a gente teve uma época que a gente ficou bem próxima Pronto, acho que foram esses Eu Maíra Medeiros do canal Nunca tive de nada E Mandy Candy Eu já maquiei elas Elas passaram o carnaval aqui em Salvador Inclusive meninas Se vocês voltarem Meus pincéis são seus Vocês sabem que eu amo vocês Foi muito legal trabalhar com vocês Eu maquiei elas no carnaval Para passar o carnaval Um dia de carnaval Essa câmera deu um pau aqui agora Que eu acho bom ter gravado, viu? Acho tudo bem Evelyn Eu tinha uma Eu tive uma época muito fãzinha dela Muito mesmo De ficar em fila de encontrinho Para poder tirar foto com ela Aí eu lembro que eu fui muito fãzinha dela Inclusive no meu site Eu pedi para ela Pedi não, né? Contratei ela para fazer Porque eu era muito fã dela E eu queria essa proximidade E não rolou Lógico que eu era mais uma cliente Então, tipo, enfim Fez o site e acabou Mas um ano depois Eu tive a oportunidade de jantar com ela Aí foi legal Aí a gente conversou muito Muito não Mas a gente sentou Estava ela e Diego no jantar E foi muito legal, assim Estar com ela E ver que é a mesma coisa E eu já troquei Às vezes a gente troca alguns directs também É muito legal, maravilhosa Já na Sabrina também A gente conversava muito por WhatsApp Agora já não tem Não temos mais tanto contato Quem mais? Bruna Tavares A gente às vezes troca uns directs também Bruna Tavares Eu fiquei muito nervosa Quando eu encontrei ela pela primeira vez Bem única, na verdade Tirei foto com ela E ela me disse que ela sabia quem eu era Ai, meu amor Eu quase morro Eu tenho, assim Ela no meu coração De verdade Gosto muito Mas Eu me decepcionei com uma youtuber Na verdade Será que vai virar uma polêmica? Meu Deus Me guardo dessa polêmica Eu tive uma pequena decepção Que eu não sei se é decepção Mas não No dia me deixou muito triste Que foi com boca rosa Não conheci ela pessoalmente Não sei como ela é Eu nunca troquei uma palavra com ela Mas Eu lembro Que teve uma vez Que eu tava muito mal Mas muito mal Mesmo Muito mal E ela fez um post No blog dela Na época ela tinha Eu não sei nem se ela usa blog mais E ela fez um post E eu fiz um texto desse tamanho Assim, me desabafando E falando que eu tava muito mal E tal Que as vezes ela me ajudava muito Quando eu assistia o vídeo dela Fiz um textão, assim Tipo, eu me abri muito Gente, eu me abri muito Eu me expus, inclusive, né E aí depois eu recebi, assim, um negócio Ah, boca rosa respondeu seu comentário Eu falei Ai, meu Deus do céu Ela respondeu meu comentário Aí, sabe que você fica assim Quando alguém que você gosta Responde você Quando eu fui ler o comentário Ela tinha botado assim Olha, gostosa Obrigada pelo carinho Um beijo Aí eu falei Eu pensei, né Você não leu Isso me deixou muito maguara na época Porque eu sou muito assim Eu prefiro não te responder Se eu puder Se eu não puder Ler o que você tá falando Se for muito grande Se for muito, né Do que fazer isso, velho Do que resposta automática Assim Tendo respeito Mas Fiquei muito mal Na época Eu fiquei triste, assim Eu acho que eu tenho esse direito Eu não achei legal Não achei legal isso Porque Bruna Tavares, por exemplo Responde comentário por comentário No blog Você vê que ela que tá respondendo Que não são comentários Automáticos Então eu lembro que isso me deixou Muito triste na época Um pouco decepcionada E enfim Aí isso meio que baixou um pouco Meu tesão por ela Só Arroba Tessa Araújo Por que desistiu da psicologia Se é que desistiu Então Eu acho que eu desisti Mas eu acho que ela não desistiu de mim O que que acontece? Eu desisti porque eu fiquei muito decepcionada com a área Eu era psicóloga da prefeitura Era um lugar Que eu me sentia muito desrespeitada Pelos superiores E era uma realidade que eu não conseguia mudar Era uma coisa muito sufocante Parece Eu A psicologia me trouxe muita frustração E eu não soube lidar com isso Mas Quando eu olho pro que eu faço hoje Pros visadorismos Pros vídeos do Capa do Corpo Belezar Eu penso Será que eu realmente saí da psicologia? Será que eu realmente não tenho mais esse vínculo? Eu acho que eu tenho sim Eu acho que A área da psicologia em si Eu não tô atuando mais Como profissional Mas eu não deixei Eu acho que eu não deixei de desercer Mais ou menos Entendeu? Eu acho Arroba carolsoares6 A minha é sobre as tatuagens Quantas são ao todo? Tem alguma história em cada uma? Carol Você é a primeira pessoa Da que faz nessa terra Quem tem um dos meus tatuagens? A única Primeira Carol eu tenho quatro Então eu sempre brinco Que eu tenho seis tatuagens Mas só tenho quatro Por quê? Porque Duas são coberturas A câmera descarregou O que eu tava falando das tatuagens? Não foi? Então Porque eu tenho Quatro tatuagens Que você vê Mas duas são coberturas Porque eu sou muito indecisa Não é que eu sou Não, não sou indecisa Não sou indecisa Não é isso Eu penso em uma coisa Realizo E depois eu faço assim Podia ser melhor dessa forma Aí eu melhoro Entendeu? Então eu tenho Um ramo de lavanda aqui Mais ou menos Um raminho de lavanda Aqui no braço Eu tenho três palavras Que significam Três nomes do tempo No grego antigo Muita gente me pergunta Às vezes O que que tá escrito? Tem gente que acha Que são números romanos Não são números romanos Sabe amorzinho? Eu tenho uma aqui nas costas Que é uma cruz Com um coração Grandão E tenho aqui na costela Uma borboleta Todas tem história Todas tem história Não vou contar Porque isso não vai ficar Muito grande Esse vídeo deve estar Gigantesco inclusive Mas sim Todas tem história Posso um dia Fazer um vídeo Só sobre as tatuagens Arroba Raquel Bonfim Perguntou Com a quantidade de pessoas Que você ajuda É ventindo Com a quantidade de pessoas Que você ajuda Com os seus exadorismos E também com os vídeos Da capa do corpo e beleza da alma Se você não conhece Se é um quadro aqui do canal Muito legal Tá? Procura aqui na lista De reproduções Ou de vídeo Não sei como é o nome Você já pensou Em desistir da maquiagem E voltar pra psicologia? Ou você acredita Que sua missão Como essa maquiadora Blogueira e youtuber Que também fala Sobre coisa da alma É além de ajudar pessoas A ficarem bem E além de ajudar pessoas A ficarem bem consigo mesmas Consigo mesmas Eu não sei ler, né? Tão vendo aí? Não sei ler Nem parece que eu me formei Na faculdade E além de ajudar pessoas A ficarem bem consigo mesmas Internamente É também ajudá-las Em relação à autoestima Autocetação Através da maquiagem Ah, eu acho Eu acho que de alguma forma A psicologia não ia suprir Tudo que eu tinha vontade de fazer E quando eu vim com a maquiagem Quando a maquiagem me abraçou Eu abracei a maquiagem Eu me senti mais completa E foi engraçado Quando eu fiz o meu mapa astral Tipo, ano passado Fiz o meu mapa astral Tinha exatamente isso No meu mapa astral Que eu ia trabalhar com beleza Só que não uma beleza só externa Que eu estava Destinada a trabalhar com a beleza No sentido de Ajudar as pessoas A se amarem como elas são Ah, eu achei tão bonitinho isso E eu acho que eu consigo isso Com a maquiagem, né? Com essa coisa de engajamento Pelo ramo da maquiagem Pela beleza Pela própria capa do corpo Beleza da alma Eu acho que é mais assim Não me vejo voltando A resgatar a minha carteira Meu CRP E voltar a fazer psicologia não Arroba Lori Chang Perguntou Dez anos se passaram Estamos em 2018 Como você se vê, Isa? Pessoalmente e profissionalmente? Bicha Essa sua pergunta É... Merecia um vídeo inteiro Lori Porra Sabateu no coração Velho Eu me vejo Eu me... Conseguiu me deixar sem palavras Lori Eu sempre falei assim Gente, minha vida dava um livro Acho que todo mundo sentia isso Porque a minha vida realmente dava um livro Dez anos se passaram E quando eu olho pra menina Pra Isadora de 18 anos Falou Fia Ela vai dar uns dois tapas na cara E falar Tu não tem noção Do que está por vir Eu me vejo hoje como uma mulher E eu tinha muito... Eu tive... Tinha muita dificuldade de me... De associar a mim Uma figura de mulher Eu sempre me referia a mim como menina Menina, menina Tipo, isso com 20, 22, 23, 24 Eu acho que eu comecei a me chamar de mulher No ano passado De verdade É muito louco isso E são coisas muito... Assim... Muito processo terapêutico os meus Eu... Existe uma Isadora, gente Que eu... Continuo a filmar Vocês não conhecem Porque não dá pra conhecer tudo Mas existe uma Isadora por trás disso aqui Que tem muitos problemas Problemas emocionais Problemas que, né Que me fazem correr muito atrás disso De reflexão De autoconhecimento E por isso que eu passo tanto isso pra vocês Mas não é porque eu sei Eu acho que não é porque eu sei Mas é porque eu tento Entendeu? Então eu acho que hoje Quando eu me olho pra Isadora de 2018 Como é que eu vejo? Profissionalmente eu me vejo ainda muito nos jardins de infância Não tô nem perto da pessoa que eu quero ser profissionalmente Então eu não tenho nem muito o que falar disso Mas pessoalmente Eu tenho absoluta convicção De que eu estou na minha melhor fase Eu nunca fui tão tranquila Em relação a não ter ninguém A estar solteira Nunca fui tão tranquila Comigo Com o meu... Não sei Comigo tudo Sabe? De... Eu tô muito em paz Comigo Com quem eu estou me tornando Porque eu acho que isso nunca acaba Essa coisa de se... De tornar-se algo É uma coisa infinita E eu com certeza Tô na minha melhor fase Com certeza Absoluta Hoje em dia eu falo Eu sou uma pessoa que eu gostaria de ter do lado Isso pra mim é essencial Pra eu medir Que tipo de pessoa eu sou Neilton Lima Gonçalves Que eu sou mais bela das belas Obrigada Arroba Grazi Gomes Model PS Model PS Como identificar um relacionamento abusivo? Você já sofreu em um relacionamento abusivo? Se sim Como foi sair dele? Se não O que você diria pra pessoas que sofrem? Já Eu já vivi um relacionamento abusivo Tem muitos anos isso Eu nunca sofri violência física Já fui empurrada Uma vez Foi só essa também Mas eu já sofri muita Violência psicológica Já sofri... Sabe quando você se anula pelo outro E você não percebe isso? Ou você vive pra ele Ou você não é legal Eu já vivi isso E já Já me fizeram fazer coisas Que eu não queria fazer Entendeu? Grazi Como identificar um relacionamento abusivo? Eu acho que isso é tão Delicado Porque Todos esses relacionamentos que eu passei Que eram abusivos Ou durante todo ele Ou em alguns momentos E eu só tô percebendo isso Sei lá Por agora Eu não tinha Até porque na minha época Antigamente Não existia esse conceito De relacionamento abusivo Ninguém sabia o que era isso Então não existia essa discussão Graças a Deus Que agora que isso tá ficando Mais claro Eu não tive mais Relacionamentos dessa forma Não chegaram a ser abusivos Entendeu? Tive relacionamentos Com gente idiota Óbvio Mas Não chegou a ser abusivo E sair deles É um alívio Assim Quando acaba Na verdade mentira Quando você tá No relacionamento abusivo Quando você sai deles Você se sente muito culpada Todas as pessoas Homens ou mulheres Que saem de relacionamentos abusivos A gente se sente muito culpada E a gente se sente muito mal E dá vontade de voltar Porque a gente quer consertar Aquilo tudo É sempre assim E eu acho que pra você Se identificar com o relacionamento abusivo E eu acho que Você percebe que isso é um relacionamento abusivo Eu acho que assim Quando as pessoas que você ama muito Não gostam dele Né? Quando não existe essa troca Isso é um grande sinal Quando as pessoas que você ama Não gostam da pessoa Isso é um grande sinal Pra você prestar atenção Com quem você tá Quando você começa a se apagar Tipo, sabe? Quando você começa a meio que Desistir um pouco das suas coisas Que você não se cuida mais Ou você só pensa no outro Eu acho que tem muito a ver com isso Assim É muito uma questão de você sair do eixo Mas o problema é você perceber isso E ver que esse problema tá Tá vindo do cara que você ama Ou da mulher que você ama É... Relacionamento abusivo é muito complicado É muito difícil É uma questão assim Muito, muito delicada Muito delicada É... A gente tá aí, né? Infelizmente exposto a isso E sim, já vivi É... O que eu diria pras pessoas Que passam por isso Eu acho que se você sente Se você está em um relacionamento abusivo Você apega a alguém, sabe? Pede uma ajuda literal Fala assim Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Porque quando você chega Num estado de você reconhecer Que é abusivo Aí já tá um pouco É... A situação já tá um pouco pior, né? Então... Eu diria que você precisa de coragem, né? Eu te diria Tenha coragem de sair disso Tenha coragem Porque passa depois, entendeu? Não vive isso, não Não se violente dessa forma, não Arroba Matheus Paçoca 007 Perguntou As pessoas falam muito Sobre o caminho da felicidade E conquistas Mas nem sempre Isso é relativamente correto Se devo ser feliz como sou Por que as pessoas colocam Tantas metas e relativas Que não vão fazer diferença Na sua felicidade? Pergunta anônima O que você botou nos comentários, doido? Ah, agora não vai levar Eu acho que essa coisa de ser feliz como sou Calma, calma Né? Porque se fosse assim A gente não teria razões para melhorar Eu acho que você precisa ser feliz É... Criando metas que tenham a ver com o seu caminho E não com o dos outros Então se sua amiga A meta da sua amiga é perder 15 quilos Você não precisa ser assim Se você... Pra você perder peso não é importante Então você precisa ter autoconhecimento suficiente Pra saber o que é importante pra você E você criar as coisas que você quer melhorar em você Eu acho que o caminho da felicidade Se é que existe o caminho O caminho Qual o caminho certo? O caminho Eu acho que é você respeitar O que o seu coração te diz E correr atrás do que vai te fazer feliz Agora, o que são essas coisas Depende muito de pessoa pra pessoa Então assim Respeita o que você sente É... Ouve muito o que o seu corpo tem pra te dizer E vai, meu filho E as pessoas colocam metas e relativas Essa palavra existe, Matheus? Eu acho que as pessoas criam metas muito loucas Na vida delas também Que elas não vão alcançar Ou que não tem nada a ver com elas Porque a gente é bombardeado por metas Que não são nossas O tempo inteiro Pela mídia Ou pela qualquer coisa Então a gente acha Que aquelas metas são nossas Porque eles... O povo fala de um jeito Que você parece que é seu mesmo Então tipo assim Você vai ficar com barriguinha no verão? Você fala assim, ó Você nem tava preparando isso Não posso ter barriguinha no verão Mas o que eu posso fazer? Entendeu? Então não quero isso não Isso é armadilha A roupa fiz o Fernando Apechuto perguntou Patroa, se Deus te der essa oportunidade De voltar ao passado E alterar três coisas na sua vida Quais seriam? Beijo Eu vou te dar uma resposta Que parece clichê Mas é muito real Eu acho que não toleraria nada Talvez eu voltasse em situações Que eu magoei Alguém que eu amo muito E tentaria não fazer isso Mas eu acho que tudo que eu fiz Tudo que aconteceu comigo Principalmente as coisas ruins Me tornaram quem eu sou hoje Isso é muito clichê Mas é muito real Eu não sei se eu mudaria nada Realmente eu acho que eu não mudaria nada Eu acho que a minha história é muito eu Assim, não sei se... Se eu mudasse Talvez eu estivesse aqui hoje Entendeu? Então eu acho que eu não mudaria nada não Acho que não Aí eu fico olhando pra algumas coisas E eu falo Pô, eu podia ter respondido daquele jeito diferente Mas sabe, naquela época não foi Não foi aquilo Não era eu Então tudo bem também Não sei se eu mudaria não Vou aqui pra umas perguntas anônimas Foram pouquíssimas Mas teve umas perguntas anônimas aqui Agora que eu vou falar pra vocês qual foi Teve uma aqui que me mandou Eu não sei se é anônima a pergunta dela Não achei com critério de anônimo Mas eu não vou dizer o nome dela Porque ela mandou pro direct Mas ela falou assim Que ela fez a pergunta dela Na verdade há uns seis meses Que ela perguntou pra mim Qual o gosto de maquiagem Ela indica em Salvador Que ela sempre via Sempre via em eventos Você ia em eventos aqui em Salvador E fora E ficava pedindo em qual deles fazer Tinha evento de maquiagem Eu não sabia Uma maquiagem Mas o que eu aprendi Foi pela internet Que era aprender as técnicas E ver nesse mundo Aí ela falou Que ela fazia o curso de Larissa Larissa quem não conhece Larissa Ferrari Uma amiga minha Maquiadora de Salvador Que tem o Estúdio M E ela dá cursos Inclusive maravilhosos Ela disse que ia fazer o curso de Larissa Que sempre faz meus vídeos Velho Tem muita Todas as maquiadoras Que praticamente em Salvador Dá um curso Eu não dou Porque eu não tenho lugar pra dar Mas com fé em Deus Eu vou ter meu lugar E também vou dar curso Então você vai precisar buscar as pessoas Que você gosta Que é Salvador Maquiadoras que você gosta Do trabalho Do resultado E perguntar pra elas Se elas dão curso Eu acho que é mais fácil assim Teve uma pergunta anônima Também aqui no direct Que me perguntou O que eu acho Sobre a religião africana No caso Candomblé E sobre a Umbanda também Porque tem pouca diferença Pouca diferença? Calma Tem pouca diferença não Tem muitas semelhanças Mas eu também acho elas Muito diferentes Gente Eu não acho nada Eu acho que são incríveis Eu acho que Religião pra mim Uma boa religião pra mim É aquela que faz a pessoa Ser uma pessoa melhor Então não importa se é Candomblé Se é Umbanda Se é Catolicismo Se é Budismo Não importa Então inclusive Eu fiz uma enquete Uma vez sobre religião E nos meus stories Eu faço muita enquete por lá E eu lembro que Eu falei Eu perguntei sobre o ateísmo E muita gente Não quis saber sobre o ateísmo Gente Eu acho o ateísmo Extremamente interessante A gente não pode escolher as pessoas Porque elas não acreditam No que a gente acredita Eu sou extremamente apaixonada por Deus Apaixonada, apaixonada, apaixonada Mas eu adoraria Conversar com um ateu Porque eu acho incrível Que muitas pessoas Existam por aí E que sejam caridosas E que sejam amorosas E não tem na vida delas O exemplo Por exemplo De Jesus como eu tenho Que não acreditam em Deus Que não acreditam em nada Mas são muito melhores Do que muita gente Que anda em igreja Entendeu? Então a gente não pode escolher essa galera Eu acho que Eu O Candomblé pra mim É lindo demais As histórias dos orixás São muito bonitas Quando eu posso Quando eu tenho oportunidade Eu vou em festa de Candomblé daqui É muito raro Não por nada Mas por falta de oportunidade mesmo Mas eu gosto Eu acho lindo A Umbanda também É uma religião Que eu gosto muito Que eu tenho amigos Muito próximos nela Eu tenho amigos De todos os lugares Então Essa coisa de o que eu acho Não acho nada Eu acho que é Que é correto Eu acho que tem que Que enquanto eu estiver fazendo o bem Tá tudo certo Entendeu? Não existe isso De Eu não penso nada Entendeu mais como é que eu quero falar? Acho que eu tô sendo Clara Outra pergunta anônima que teve Foi como começou a trabalhar com maquiagem Já falei Por que não seguiu a carreira Em que se formou E se seguiu Por quanto tempo seguiu nela? Por que não começa a dar cursos de maquiagem Em Salvador Em cidades próximas? Eu não segui a carreira Eu quando me formei em psicologia Eu trabalhei 10 meses na área Mas eu já estava Acho que há uns 2 anos Na faculdade Fazendo estágio Então eu atendia Psicologia clínica Acho que há uns 2 anos já E fazia E também Trabalhava com psicologia educacional Enquanto estudante Então Mais de 10 meses Foi mais ou menos uns 3 anos Trabalhando em psicologia E eu saí Porque eu sentia Que eu não podia fazer muito Ou que eu não podia fazer O que eu queria fazer O suficiente Era muito triste pra mim A realidade Das pessoas que Eu atendia na prefeitura Eu trabalhava num CRES Era muito horrível pra mim Sabe? Eu não concordava com nada Nada Do que me mandavam fazer Então foi uma É uma profissão que eu acho Lindíssima Inclusive estou sentindo Muita falta Da minha terapeuta Que não é psicóloga Mas enfim É terapia Sinto muita falta Acho que é muito importante Prescindível pra todo mundo Mas eu não Acho que eu não trabalharia não Pelo menos Não penso nisso não Por que eu não começo A dar curso de maquiagem Salvador? Salvador porque não tem lugar Cidades prontas Porque ninguém nunca me chamou mesmo Pronto Acho que pronto É Gente Esse vídeo deve ter ficado Muito longo Desculpa Eu falo muito gente Eu falo muito Muito Porque eu tenho Lua e aquário Falou muito Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o nosso primeiro Fac da Patroa Tivemos muitas perguntas Foram muito legais Porque foram perguntas De todos os jeitos Do jeito que eu queria E eu amei muito Conversar com vocês Eu espero que vocês tenham gostado Também Que não tenha ficado Um vídeo cansativo Tá Então deixa seu like Me segue nas redes sociais Porque quem sabe Eu não respondo a sua pergunta No próximo Fac da Patroa Tá bom Então é isso Beijo com Deus Até o próximo vídeo Tchau